Semana das Mulheres. Saúde e bem-estar. Do dia 1º a 8 de março. Juntas vamos trabalhar a comunicação, a auto-imagem, como vocês se apresentam para o mundo. Refletiremos sobre isso juntas. Vamos ver um filme sobre feminismo, falar sobre auto-maquiagem com dicas, descobrir as suas cores e finalizamos com uma meditação. Espero vocês para essa semana especial.